Item 6, processos 48.500, 32.00, 2013-32 e 32.002, 2013-21. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas Porto do P100, geração de energia SA, e Itacui, geração de energia SA, em face dos despachos 4002 de 2014 e 4001 também de 2014, que declararam a perda de objeto do pedido de adequação de indisponibilidade superior à utilizada no cálculo da garantia física da UTE Porto do P1001 e usina termoelétrica Porto do Itacui, e de outras providências. Diretor relator, doutor José Juros, informa que há pedido de sustentação. Em 3 de julho de 2014, a Porto do P100 peticionou para a SRG determinar ao NS considerar, para fim de cálculo de fator de disponibilidade, o FID, a capacidade instalada associada à garantia física atual da UTE Porto do P1001, ou seja, 700 MW. Adicionalmente, por tratar de inconsistência da mesma natureza, observada na motivação do despacho 1799 de 2014, o recalculo do FID deve ser realizado desde a entrada em operação comercial da planta, que ocorreu em dezembro de 2012. Em setembro de 2014, a Porto do P100 e também a Porto do Itacui requereu ao diretor André Pepitone da Nova, relator responsável por apreciar a aplicação da sentença judicial para a operacionalização da subclauso 6.2.1 do CCAR, que o NS recalcule o FID da usina, desde a entrada em operação comercial de cada uma das usinas geradoras, considerando as potências comprometidas com o CCAR. Em 30 de setembro de 2014, na 36ª reunião pública deste colegiado, o diretor relator não analisou o tal requerimento por entender de tratar de matéria estranha a discussão de exame naquele momento. Da decisão, resultaram os despachos 4.002 e 4.001, ambos de 30 de nove de 2014. Em 15 de 10 de 14, a SRG informou a Porto do P100 da impossibilidade de atender a solicitação objeto da carta descrita, com a ressalva de que se tratava de informação de caráter elucidativo e não decisório. Em 16 de 10 de 14, a Porto do P100 apresentou o pedido de reconsideração com vista à reforma parcial do despacho 4.002 e, na mesma data, a empresa do Itaqui Geração Energia interpôs igual pedido em face ao despacho 4.001 de 14.00. Por sorteio público ordinário, em 27 de outubro, fui designado relator do pleito da Porto do P100. Em 27 de 14, por meio de carta sem número, a Porto do P100 complementou o seu pedido de reconsideração, no qual fez menção ao teor do ofício 271 da SRG. Em 13 de 11 de 14, a minha assessoria solicitou informações complementares à SRG com vista à complementação da instrução processual contra o pedido da UTE Porto do P1001. Em resposta à consulta, foi expedida a nota técnica nº 80 da SRG e 100, conjunta, de 17 de 12 de 14, que analisa o pedido de recalco do fator de disponibilidade da UTE Porto do P1001, considerando a potência instalada e comprometida com o CSAE. A nota destaca que, por isonomia, o mesmo tratamento dado à UTE Porto do P1001 se aplica à UTE Porto do Itaqui. Em 30 de janeiro de 15, os representantes da UTE Porto do P1001, em reunião realizada na ANEL, apresentaram os pontos constantes do pedido de reconsideração. Em 2 de fevereiro, o processo nº 48.500.3.200.2013-32, que trata do pedido interposto pela Itaqui geração, ver a minha relatoria distribuída por conexão ao amparo do artigo 4º da norma organizacional nº 18. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Guilherme Penteado, representante da Itaqui geração de energia S.A. Bom dia a todos. Como já foi dito, trata-se de um pedido de reconsideração, no que diz respeito ao recálculo do fator de indisponibilidade do FID, considerando a potência instalada efetivamente pelo projeto, que foi comprometido com o CCAS, que foi a potência original de cada um dos projetos da Porto do Itaqui e da Porto do P100. Para fins de contextualização, eu fiz um breve histórico, em que desde 2007 nós vimos requerendo alteração, na verdade, a correção dos dados dos projetos. Em 2007, nós fomos vencedores, os agentes foram vencedores do L1A, menos 5 de 2007. Em 2008, os agentes solicitaram a essa agência, através da SIG, a alteração das respectivas potências instaladas. Em 2009, essa agência autorizou as alterações das potências instaladas dos dois projetos. E no final de 2011, foi editada a Portaria 649, pelo ME, que tratava das condições de mudança de combustível de projetos termoelétricos. E em janeiro de 2012, foi editada e publicada a Portaria 7, de 2012, que tratava das regras e condições para revisão de garantia física de empreendimentos termoelétricos que tivessem alteração de combustível. Então, aproveitando dessa oportunidade, os agentes protocolaram seus pedidos de revisão de garantia física no MME, até porque nós entendíamos que, se empreendimentos termoelétricos que haviam mudado combustível teriam direito à revisão da garantia física, por que empreendimentos termoelétricos que não mudaram combustível também não teriam direito à revisão de garantia física? Ocorre que o nosso pedido não foi acolhido, em que, pese os projetos que tiveram alteração de combustível, tenham tido revisão das suas garantias físicas. Em 2014, no ano passado, nós tentamos novamente a revisão da garantia física junto ao MME, através da habilitação técnica, da tentativa de habilitação técnica dos dois empreendimentos, da expansão dos dois empreendimentos do leilão A-0, e tivemos a resposta do MME, no sentido de que não seria possível, porque os dois empreendimentos já tinham garantia física já em vigor. Então, não nos deu outra alternativa a não ser solicitar, através da SRG, essa agência, que determinasse ao INS que recalculasse o FID, considerando as potências de instaladas comprometidas nos CCRs, que foram as potências originais e foram usadas para fins do cálculo da garantia física no leilão, lá em 2007. Enfim, em setembro de 2014, foi publicada a portaria 492, do MME, que estabeleceu critérios e procedimentos para a revisão extraordinária dos montantes de garantia física de UDEP despachadas centralizamente no SIM, concedeu o não-nolo em decorrência de alteração da potência instalada que era o nosso caso. Logo em seguida, nós renovamos os nossos pedidos das duas empresas de revisão da garantia física e que se encontram em trâmite junto à UME. Em outubro do ano passado, a SRG emitiu um ofício, o 271, em qual inicialmente informou que não seria possível o atendimento à solicitação dos agentes. Em outubro do ano passado também, por conta dos despachos 4001 e 4002, os agentes interpuseram os seus pedidos de reconsideração. E em dezembro, 17 de dezembro do ano passado, em 2014, a SRG e a 100 emitiram a nota técnica conjunta 80, que foi mencionada aqui no relatório, que faz a distinção importante entre uma obrigação de entrega de laxo e a obrigação de entrega de energia. Daí, de forma do compromisso de entrega de energia, deve considerar a potência instalada original. E conclui que, nos casos de ressarcimento pela empresa, aliás, ressarcimento pela energia não gerada, em que a obrigação de entrega de energia não se confunde com a obrigação de laxo, a limitação do ressarcimento ao valor da energia efetivamente contratada foi realizada por meio do despacho 1799 de 2014. Ocorre que, no caso dos agentes, em razão de decisão judicial, a obrigação de entrega de energia se confunde com a obrigação de entrega de laxo. Então, não se aplica, no caso, o despacho 1799. E, ao final, a nota técnica recomenda que não seja acatado o pedido do agente original de recálculo do FID para fins de verificação de laxo, com base na potência instalada, usada no cálculo da garantia física original, mas que seja acatado a utilização da potência constante do CCS para o cálculo de energia a ser ressarcido com o recálculo de um novo FID desde a entrada em operação comercial do STS. Então, vimos aqui apresentar um pedido alternativo, de forma que, caso não seja acatado o pedido de recálculo do FID para fins de verificação do laxo, com base na potência instalada, utilizada no cálculo da garantia física original, que seja, ao menos, acatado a utilização da potência constante dos CCS para o cálculo da energia a ser ressarcida. Ou seja, que sejam considerados dois FIDs. Um FID para ressarcimento para recomposição de laxo e outro FID para ressarcimento pela energia não gerada. Tudo isso nos termos da nota técnica, do item 2, da nota técnica, 80 de dezembro de 2014. Isso tudo, evidentemente, até que seja recalculada a garantia física pelo EME. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração em fase de dois espaços, 4001 e 4002-2014. A discussão aqui, essencialmente, se diz respeito ao cálculo do FID. A procuradoria não exerceu a aparecer nesses casos, e sim quando tratou do ADOMP, pela geração abaixo daquela que foi utilizada para o cálculo da garantia física. Portanto, a matéria aqui não foi objeto de exame jurídico por nós. O fundamento aqui está no artigo 3º, inciso 14 da Lei 9.427, matéria em condição de ser deliberada pela diretoria. As considerações a seguir farão referência apenas à Porto PECEM, que, por similaridades, serão também estendidas à Porto de Itaquim. E traço de pedido de reconsideração interposto pela Porto PECEM, em fase de espaço 4002, publicado em outubro de 14, notadamente quanto ao item D do dispositivo do voto do diretor-relator, que determinou, então, a ASEM e a SRG, que instruísse o processo específico a fim de dirimir controvérsia instaurado pela Porto PECEM e pela Portaqui, quanto ao cálculo do FID. Em resumo, a Porto PECEM almerge a reforma do despacho 4002, de modo a recolher o pedido para o INS e recalcular o FID da usina desde a entrada em operação comercial, incluindo as parciais de cada uma das unidades geradoras, considerando as potências comprometidas com o CCE, bem como que a CCE considera o recalco do FID na apuração do ressarcimento devido pela Porto PECEM desde o início da operação comercial das unidades geradoras da usina. E, conforme já mencionou, a gente ressalta que a fundamentação do voto do diretor-relator à época não analisou o pleito de recalco do FID e, por entender que a matéria deveria ser tratada em outro momento, determinou a CEM e a CRG que instruam o processo específico a fim de limitar a controvérsia instaurada pela Porto PECEM e pela Porto Itaqui quanto ao FID. Quanto às ponderações do item D, do voto do diretor-relator, diante do teor mencionado no item D, a empresa alega que, apesar do voto do diretor-relator não ter negado o requerimento pela Porto PECEM, encarta encaminhada em 19 de setembro de 2014 e, sim, ter determinado a CEM e a SRG que instruísse o processo específico a fim de dirimir a controvérsia instaurada o recalco adequado dos ressaltimentos devidos pela Porto PECEM conforme determinado pelo item B do despacho 4.003 em atendimento à decisão judicial, pressupõe o recalculo do FID. De acordo com a nota técnica nº 80, conjunta 100 SRG, o assunto discutido na esfera judicial que culminou com o despacho 4.002 se refere exclusivamente ao processo de apuração de disponibilidades com o fim de operacionalizar a subcláusula 6.2.1 do CCAE que define quem deve assumir as exposições financeiras no mercado de curto prazo, inclusive quando os índios se encontrarm indisponíveis e despachar por hora de mérito. Nesse sentido, a referida nota técnica enfatizou a existência de dois temas distintos. Primeiro, a exposição financeira do mercado de curto prazo que está relacionada à obrigação de entrega de energia do agente vendedor ao agente comprador. E segundo, a discussão relativa ao FID que tem a vinculação com a obrigação de entrega de lastro pelo agente vendedor. O FID, apesar de impactar nas obrigações comerciais ao definir o laço disponível de um empreendimento não guarda relação direta entre a entrega de energia com os contratos de comercializações seja no ambiente regulado, no CCAE ou no ambiente livre, o CCAE Ao instalar capacidade adicional o agente espera como contrabartida o aumento da garantia física uma vez que o empreendimento terá maior capacidade de geração do que aquela originalmente concebida quanto do cálculo inicial da garantia física. Segundo informa o agente o cálculo da garantia física incremental referente aos 20 megawatts de capacidade instalada adicional agregado à usina após a realização do leilão foi solicitado o MME em maio de 12 porém, até o momento, tal cálculo não foi concluído. Nesse sentido, vale mencionar que na reunião pública ordinária de 27 de janeiro de 15 o processo que trata o pedido de alteração da referência do valor de potência instalado para o cálculo de indisponibilidade verificado para os UTE Porto Aki, Porto P101 Maranhão 4, Maranhão 5, P102 e SWAP não foi apreciado em razão dos pedidos de vistas com o intuito de a ANEL mobilizar esforços para acelerar o processo de recalculo da garantia física junto à EPE e ao MME Alego o requerente que atualmente a apuração do seu FID se dá com base na potência instalada do alto de outorga de 720 megawatts ao passo que o cálculo da garantia física e a potência instalada considerada foi de 700 megawatts Assim, enquanto não se processe o cálculo da garantia física dos 20 megawatts adicionais a Porto P100 requer que a potência instalada de referência para fim de apuração do FID seja também em 700 megawatts E conforme nota técnica nº 80 desde a publicação do alto de outorga da UTE Porto P100 1 com potência instalada de 720 megawatts o planejamento da expansão a operação e a programação da operação considera um montante adicional de 20 megawatts Ainda segundo a nota técnica na hipótese de ONS utilizar para a operação do FID a potência de 700 megawatts o agente não teria estímulo para atender as ordens de despacho para gerar 720 megawatts pois a meta do gerador passaria a ser de 700 megawatts já que é com base nesse valor que a eventual indisponibilidade seria apurada não havendo controle sobre os 20 megawatts adicionais e nas suas avaliações contudo o agente contesta o argumento da área técnica pois a motivação de atender a ordem de despacho existe porque a geração em cima de 700 megawatts é a ele alocada por outras palavras o incentivo viria da liberdade de liquidar os 20 megawatts adicionais no spot por outro lado a área técnica esclarece que a solução não passa pela mudança de referência de potência para o cálculo do FID mas pelo recalculo da garantia física tomando como dado de entrada a potência foi otorgado razão pela qual o pedido no ponto não deve ser acolhido aqui até aqui o debate se deu em torno da apuração do laço de venda de um empreendimento e não da obrigação de entrega de energia no âmbito do CCER de acordo com a nota técnica tal colocação é essencial pois os contratos de comercialização trazem duas obrigações de distinto lastro e energia portanto passa-se a análise do pedido de reconsideração para fim de ressaltimento de energia não gerada vinculada ao CCER em regra quando uma central termo elétrico não atende ao despacho do INS por ordem média de custo é definida uma energia não suprida calculada pela diferença entre a energia gerada com base horária e a energia equivalente à disponibilidade máxima naquela hora o cargo da disponibilidade máxima utiliza como um dos seus parâmetros a capacidade instalada da central geradora essa energia não suprida é então valorada pela diferença entre o PLD e o CVU da usina termo elétrica caracterizando-se assim o ressarcimento devido pelo vendedor às distribuidoras compradores do CCER tal sistemática operacionaliza o disposto na cláusula 6.2.1 do CCER para essa operacionalização o despacho 1799 conjunto SRG100 de junho de 2014 determinou a CCER para utilizar o cálculo da capacidade instalada constante do CCER firmado pelo agente vendedor reconhecendo que para fins de operacionalização da cláusula 6.2.1 a capacidade instalada deve ser aquela relativa ao CCER e portanto a utilizar para o gálculo da garantia física não deveria ser diferente pois o ressarcimento relativo ao CCER deve se ater aos parâmetros nele contido e não observar o parâmetro de autor sujeito a revisões ocorre que a situação apresentada para as UTS Porto P1001 e Porto Itaqui é sui gênesis na medida em que por força da decisão judicial a energia não suprida em base horária representa uma simulação da energia não entregue ao longo de uma média móvel de 60 meses portanto valeu-se o parâmetro FID para essa simulação assim o despacho 1799 não trouxe efeitos para as duas usinas como para as demais usinas semielétricas vinculadas aos contratos por disponibilidade ao passo que o cálculo do FID conforme justificado anteriormente manteve a utilização da potência instalada no alto de outorga que pode diferir da utilizada no cálculo da garantia física tal fato impactou não somente o laço mas também o cálculo do ressarcimento pela energia não suprida posto isso a única medida possível para operacionalizar essa subcláusula para as duas UTS é determinar a ONS para calcular o parâmetro do FID para essas usinas semelhante de modo diverso do estabelecido no normativo qual seja utilizando o valor da capacidade instalada da usina que consta do CCR 700 MW e desse modo a capacidade instalada de 720 servirá como base para o cálculo de laço de venda enquanto o parâmetro que consta no CCR 700 MW se restringirá a operacionalização do cálculo de ressarcimento no âmbito dos contratos conforme essa fórmula que está aí portanto o pedido para a utilização da potência constante do CCR para o cálculo de energia a ser ressarcida deve ser acatado tanto para a UTE Porto P101 quanto para a UTE Porto do Itaqui retroativamente desentrada a operação comercial das duas usinas com o objetivo de permitir o processo de recontabilização da energia ressarcida do exposto e com base nos autos dos processos em tela voto por conhecerem no mérito dar provimento parcial o pedido de reconsideração interposto pelas empresas Porto do PCR em geração de energia e Porto do Itaqui em geração de energia 2. Não acatar o pedido de cálculo do FID para fim de verificação de laço com base na potência utilizada no cálculo da garantia física e por fim acatar a utilização de potência constante no CCR para cálculo de energia seja ressarcida mediante o cálculo de parâmetro de FID adicional desde a entrada da operação comercial de ambas as usinas térmicas é o voto em discussão eu fiquei com a dúvida na fórmula debaixo do parágrafo 38 ali é talvez um erro material o FID ali é o 700 ou é 720 é 700 né só um erro material porque essa fórmula 720 é atual praticada hoje o Thiago estava especialmente atento como sempre bem eu na verdade só um comentário aquele outro processo que tem a ver com esse aqui que até pedi vistas e o objetivo era mesmo tentar ajudar na solução da questão de uma eventual revisão da garantia física né isso está em tratativa lá com o Ministério do PPE e temos aí uma expectativa de que a curtíssimo prazo a gente consiga realmente resolver essa questão do recálculo se vai ser revisto ou não é decorrência do recálculo só uma explicação que o processo eu tenho expectativa que ao longo do mês de fevereiro a gente consiga resolver isso e portanto logo na sequência eu trago de volta o processo eu até citei ele né no item 24 que foi para esse motivo em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a editoria decidiu por conhecer e no mérito da provimento parcial o pedido de reconciliação interposto pela empresa porto do pessei geração de energia e porto de toque geração de energia s.a. nos termos do voto do relator próximo item